Tentei contar, tentei cantar, tentei te ajustar, tentei tocar, também dançar, assim só para deixar. Só quero te dar, se te falar, se te just la 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 la. Só quero estar, com seu cantar, com seu just la 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 la. Just like this rainstorm, this august day song, I dream of places far beyond. Ouvindo a chuva cair, do cinza um brilho aqui, fico sozinha, distraída. Vejo o tom, vejo o sol, como é bom, tão bom. Just like this rainstorm, this august day song, I dream of places far beyond.